com fontes de PC, mas eu vejo muito pessoal usando. Eu não usaria, não vou mentir para vocês também. Você quer fazer uma fonte automotiva de 12 volts, né? Para um sistema de som, né? Não tão grande, mas você quer chegar nessa amperagem de 12 volts. Nesse vídeo aqui, vou ensinar para vocês passo a passo como você faz isso, né? De várias formas aqui, né? Como eu mostrei para vocês no começo do vídeo. Tenho certeza que essas informações vão ajudar você demais, viu? Mas antes de começar o vídeo, peço a você que ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Se você gosta de dicas, né? De solto-motivo, todo dia, mas é todo dia. Estamos aqui fazendo vídeos para vocês, né? A intenção da gente é sempre ajudar. Então, vamos lá para esse conteúdo aí. Deixa seu like e se inscreva no canal. Então, vamos lá para esse conteúdo que está top. Com certeza vai ajudar você. Vamos lá. Bem, gente, para começar, temos aqui um voltinho só para mostrar para vocês da prática aqui. Tem aqui uma fonte, gente, de 12 volts, né? Que você encontra aí na feira, em qualquer canto. E vamos mostrar para vocês, como se diz, segredos aqui, como é que funciona esse negócio. Fonte de 12 volts, que ela já vem 12 volts, que é bem baratinha e é bem maneirinha, cara. Tem aqui um carregador. Vou mostrar para vocês como faz uma fonte de um carregador de celular, né? Carregador de celular tradicional. E aqui tem uma fonte aqui de PC, né? De PC, é, de notebook, né? Eu vou ensinar para vocês o porquê você deve ligar e porquê não deve ligar, né? Com fonte de PC, viu? Vamos lá. Primeiramente, vamos falar aqui dessa fontinha aqui. É uma fonte, você compra aí na feira e tudo. Ela é 12 volts. Só que o segredo, gente, ela não vai ligar um som grande, não. E às vezes aqui, ela queima muito porque você liga muita coisa. Você liga um rádio e está parando, parando. Ele, ele presta de muita energia, cara. Muita energia é o mesmo. E ela, o segredo está aqui. Ela é 12 volts, mas ela só manda 2 amperes. Se eu me engano, parando, não sei se é... Eu não estou lembrado, mas eu vou deixar aí na tela se eu encontrar, né? Ela presta de muitos amperes. Mais um pouco de amperes, pelo menos, né? A voltagem ainda está, mas o negócio é isso aqui, cara. Amperes, né? Então, se você quiser ligar um LED, olha lá. Isso aqui vai funcionar, né? É coisa pequena mesmo, né? Coisa de LED alguma coisa. Mas para som, exige muito de energia, né? Está aqui uma fonte aqui. Eu não usaria isso aqui. Só fosse para um LED mesmo e olha lá. O segredo hoje é fonte chaveada, cara. Fonte chaveada é um pouco grande, mas vai mandar. Essa aqui pode dizer que é 50 reais, 70 reais no mercado livre aí, né? E você compra uma fonte chaveada por 100 reais, né? Então, aconselho sempre a comprar a fonte chaveada do que isso aqui. Claro que se você tiver isso aqui em sua casa, você pode fazer o som, né? E olha lá, se dá certo, viu? Esse aqui já passou. Até quebrou aqui. Isso aqui é frágil, ó. Até remedei aqui e quebrou aqui, certo? Esse aqui, eu acho que é um produto que eu não usaria. E depois vamos passar para o carregador. Tem esses carregadores aqui, gente, de computador, quer dizer, né? Notebook. Vamos aqui ver a amperagem que está mandando aqui nessa fonte. Liguei ela aqui, eu vou mostrar para vocês porque você não deve ligar com isso aqui, ó. Está aqui para vocês aqui, ó. A amperagem dele, né? Ativo e positivo. Estão vendo aí, gente, que ele... Geralmente, esses carregadores de notebook, ele manda 18 a 19 a 20 volts. Um sistema da Pyrene, ele só aguenta até 16. Tem um amigo meu, que ele até ligou esse bichinho aqui. Ele ligava num sistema de um rádio, né? Esse rádio esquentava demais. Não vai queimar de princípio, mas com o tempo, mandando esse tanto de voltagem aqui, né? 19 volts e meio, mais ou menos. Com o tempo, ele vai esquentando demais o seu play, está entendendo, gente? Ele vai esquentando, mas vai queimando, né? Eu percebi isso com o som do menino lá. Com o tempo, ele vai esquentando, né? Seu exemplo, se for o dia todinho, fica morno ali. Com isso aqui, o som dele esquentava demais. Às vezes, ele botava um cooler. Então, não aconselho. Claro que eu vejo muito o pessoal usando fonte de PC. Mas vocês viram aí a voltagem que manda. É muita voltagem, cara. Esquenta demais. Eu já vim na prática. Um amigo meu, mas por que meu rádio esquenta tanto? Está aí. Eu até falei para ele. Bota uma fonte de computador, pelo menos. Ele comprou mesmo. Comprou uma fonte de computador. Gastou aí R$70. E deu, foi certo. Ficou muito melhor. Certo, gente? E a fonte de PC também, né? Você pode comprar e fazer. Mas essa aqui, cara, é um crime usar isso aqui. Claro que, né? Como eu disse para vocês. Muita gente usa. Às vezes, o tanto de sistema que você usa, né? Um pain, um módulo. Tem que botar módulo, cara. E eu acho que a vida útil do módulo, do play, que você vai botar. Eu acho que vai para o saco rapidinho com fonte de PC. Mas eu vejo muito o pessoal usando. Eu não usaria. Eu não vou mentir para vocês também. Já o carregador, gente. Vocês podem ver aqui, ó. Ele é 5 volts, né? Sabe qual o segredo? Você junta 5 carregadores, né? Eu vou até medir aqui a tensão dele. Aqui, eu vou ver quanto ele dá aqui. O contímetro aqui. Ó, tem um positivo e negativo aqui, né? Então, vamos ver aqui tudo o que ele manda. Rapaz, isso aqui está com defeito, viu? Está com defeito esse cabo. Está mandando só um, menos de um. Acho que esse rapaz está com defeito, viu, cara? Como é que pode? Mas, faz de conta que isso aqui está normal, né? Você pega dois carregadores. Ele vai mandar 5 volts, 4,5. Aí, um exemplo. Tem uns carregadores que mandam 4,5, né? 4,5 não. 4 e... Mais ou menos 4,7, né? Volts. Você usando dois carregadores, 4,5 vezes 2. Vai mandar mais ou menos 9 volts e meio, mais ou menos, né? Você usando três carregadores, que acho que é o certo, 4,7 vezes 3. Ele vai mandar aí 14 volts. Isso aqui ainda é tolerável, né? Você, o que é que você faz? Você vai pegar esse carregador aqui. Aí, um exemplo. Esse aqui, você liga no seu play, né? O negativo. Daqui, você liga o negativo daqui, ó. O outro, como faz de conta que aqui é outro carregador. Você liga o outro carregador aqui, ó, gente. O negativo no positivo aqui, ó. Aí, desse jeito aqui. Já esse aqui, aí você liga o negativo e assim vai, tá entendendo? Se eu não me engano, a outra ponta vai ficar positivo. Entendeu, gente? É isso aqui, ó. Um exemplo. Aqui é dois carregadores. Aí, você liga o negativo no seu play, né? Onde você for ligar, aqui o negativo do outro carregador aqui, ó. E vai ficar desse jeito aqui. E a ligação, se você não sabe, é só botar na internet aí. Ligação em série, né? Que é o positivo com o negativo. E assim, ele dobra a potência, tá entendendo? Se aqui, um exemplo. Se aqui for 5 volts nesse carregador, quando você faz essa ligação aqui, ele fica 10 volts. Tá entendendo, gente? É a ligação normal. Eu acho que eu usaria com isso aqui, né? Que eu já vi muita gente fazendo, ligando o som desse jeito aqui, viu? Espero ter ajudado. É um vídeo bem simples, mostrando pra vocês, né? O que eu usaria e o que eu não usaria de carregador aí. Tem muita gente fazendo errado, né? Como esse meu amigo botava uma fonte de notebook. E eu acho muita energia pra fazer isso, né? E já essa fonte aqui que você compra aí, não tem nem peso isso aqui. Acho que já é fraco demais. Então, desses três, pelo menos desses três aqui, eu compraria... Quer dizer, eu faria com os três carregadores se você tiver, né? Dois carregadores, acho 10 e meio dá certo. Mas, pra que as pessoas que não têm dinheiro mesmo, Aconselho é uma fonte chaveada, né? De 50 amperes. Aquela de 90 não dá 90 amperes não, viu gente? Mas aquela fonte chaveada de 50, eu acho que é uma das melhores coisas que inventaram aí. Pelo menos na questão de custo-benefício, eu acho que eu usaria ela. Acho não, com certeza eu usaria ela, né? Só lembrando que aquelas fontes dizem que não é tão boa pra carregar a bateria, né? Se você quiser uma fonte pra carregar a bateria, é melhor a fonte automotiva mesmo, tá entendendo, gente? Tem muita gente aí que... Eu já vi vídeos, né? O pessoal usando fonte chaveada pra ligar. Mas já vi também muitos comentários dizendo que pegou fogo, tá entendendo? A intenção é não pegar fogo, né, amiga? É você se arriscar com, né? Querendo economizar e lascar, viu gente? Mas, a critério de você, deixa o seu comentário. Como foi a fonte que você fez aí no seu sistema, viu? A intenção da gente é sempre ajudar. Eu sou Raylan Anson e agradeço mais por você estar nesse vídeo. E até o próximo vídeo, hein? E até o próximo vídeo, hein? Obrigado. E aí Obrigado.